Agora o teu maior terraplanismo do futebol, Luiz, fala aí uma opinião que, pô, tu é massacrado, tu sabe que porra, a chance de você estar errado é muito grande mas você é terraplanista do futebol qual é o teu? Pode falar sem amarras. Sem amarras, pra ser julgado só pelas 12 mil pessoas que estão aqui é, sem amarras, eu falo o meu depois não, eu acho que assim, por exemplo, o Henri, ele jogou mais bola do que muita gente fala, do que muito cara que a gente bota acima dele aí você falou o cara? Não, eu não vou falar você quer falar o cara? Fala, irmão fala, o Henri jogou mais que o não, mas é, não, porque assim, a verdade é isso o André já falou de placa uma vez pra ele, o Neto era mais claro que o Maradona, pô eu bati palma é, não, mas é porque assim não, eu vou falar o Henri melhor que o? Não, assim eu vou transformar a frase vou transformar a frase porque eu realmente acredito todo mundo aqui vai se complicar eu vou falar a frase pro que eu realmente acredito inclusive isso aqui, ó, a explanação corte isso aqui no canal de corte vai explodir, tá? eu, e se eu quiser seguir o corte a gente tá quase chegando a 100 mil, hein? exatamente isso aqui vai explodir o que eu vou dizer não tô falando do pico, ó não tô falando do pico cara, pô, tu tá se fodendo tá me irritando na média, na média da carreira dele inteira caralho, é muito duro isso que eu vou falar cara, é muito duro mas o Henri jogou melhor, mais temporadas da carreira dele do que o Ronaldo Fenômeno por exemplo caralho, é muito forte essa é a fanista do futebol é muito forte essa pô, tá bom mas aí, deu moral ué, mas é o que você pediu mas você entendeu o conceito do que eu falei ou não? deu moral entendeu o conceito do que eu falei? entendeu o conceito do que eu falei? deu moral, deu moral é, pode botar a cadeia não tem problema Cazé pô, então eu não sei, mano eu falo muita atrocidade eu falo muita atrocidade o Luiz de Pente não falou isso à toa, não é verdade é porque, pô tem umas falas é um absurdo do tamanho do meu eu vou, eu vou eu sei que eu tô errado eu sei que eu tô errado agora é porque o que eu gosto de fazer com isso separar o que foi o Ronaldo pré-lesões que era um negócio nível Messi nível Messi sim Ronaldo pós-lesão que foi um dos melhores atacantes do período dele mas ele não era ele não era mais o cara que destruía todo o jogo só isso e o Henry na constância da carreira dele ele sempre destruiu nunca jogou no nível que o Ronaldo jogou no pico mas na média por que não? ganhou pra caralho também, tá? mas ganhou até mais que o Ronaldo ganhou Liga dos Campeões ganhou Copa do Mundo ganhou Euro enfim segue aí cara, tu nada começou a odiar o Ronaldo ah, o Ronaldo o Ronaldo tirou o fenômeno pra Dimba, pô caralho o fenômeno agora mudou, hein o chat você viu como é que o chat mudou, cara? depois da explicação técnica da coisa é porque assim vou ser sincero, tá? vou ser sincero eu não sou merdeiro da bola não, tá? tem uma pessoa aqui nessa 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 chamada que é merdeiro da bola nato falador de merda nato de futebol ele ganha a vida dele com isso ele vai falar uma vou falar dez dele é mas pô porque eu acreditava numa parada que hoje ela já foi um pouco desmistificada e até muita gente acredita nisso por exemplo pô, que o Neymar joga e jogou mais bola que o Ronaldinho Gaúcho tá ligado? não é um absurdo você acha que o pico dele não é terra-tonino mas exatamente isso aí é discussão de alto nível isso é discussão de alto nível esse pico é minha pica tá ligado? esse pico é o pico pensa direitinho pensa depois que isso aí já teve problemas vazias é porque o cara exato exatamente se não teve problemas vazias não é uma porra eu vou falar falar que o Edmundo teve uma temporada de melhor do mundo contra o Ronaldo é mentira também não, beleza eu fui convencido depois que é mentira então você vai quebrando essas paradas beleza mas aí, por exemplo é achismo pô, jogou mais bola jogou mais é de você, pô entendeu? eu pô, o auge essa pica demais eu tenho muito orgulho dessa, mano porque o auge é foda, né? quando eu pego o auge você tá limpo pra falar o que você quiser, né? essa eu sou execrado mas eu gosto muito o auge do Ibrahimovic o auge do Ibrahimovic o auge é inferior ao auge de Ricardo Lucas o Dodô é o Dodô porrada com as duas cabeça explosão esquece Ibrahimovic enganador se não falasse se não desse entrevista não seria metáxido você é bandido você é bandido porque você atacou um alvo fácil eu tive personalidade eu ataquei o alvo mais difícil de uma Luiz eu sei que você falou isso há muito tempo bater no Ibra bater no Ibra é mole mas é porque a minha cruzada contra o Ibra vem daí, meu chapa preste atenção bater no Ibra é mole o que eu falei aqui é loucura eu sou dos peoninos eu sou dos peoninos essa cruzada contra ele é suicídio do jornalismo esportivo que eu fiz aqui, tá? pra deixar claro você não você você jogou porque eu construí um dos peoninos esportivos que já gerou merda na TV que ele falava bradava aos quatro cantos que o Jefferson era muito melhor que o Júlio César muito melhor carreira do Jefferson maior que o Júlio César melhor que o Jefferson merecia ser titular em 2014 inclusive moleque o cara um tava deitando no Brasil tava jogado em Toronto calma aí ele fala assim em 2014 se nenhuma dúvida em 2014 tudo bem mas assim pô é muito duro cara tem gente essa nem é tanto tem gente que vai comigo tem uma figura que é odiada e aí o Bruninho falava assim pra ele o Bruninho falava assim qual que é o auge do Jefferson? Botafogo, porra qual que foi o auge do Júlio César? Inter de Milão, doidão luva de ouro pá pegado aqui chumece chutado pô mas aí vira pô mas aí vira Botafogo contra a Liga dos Campeões pô quando ele joga é isso aí que você tá falando mas aí, porra qual foi o auge do Zico? qual foi o auge do Zico? pô, Flamengo pô, mas o que que ele fez no Flamengo? caralho, mano porra o cara da Liga dos Campeões mas vira do jogador, pô vira do time caralho é que nem o Dodô e o Ibrahimovic pô, o Dodô me encantava encantava abre aí, Beltrão olha aqui o nosso produtor, o André um dos maiores clubistas do Brasil ele acabou de falar aqui também o terra-glonismo dele que é o seguinte posso ser um lunático é bom que ele tem uma autocrítica mas pra mim o Marcelo é o melhor lateral esquerdo da história do futebol ah é não é lunático matou e errou agora, eu quando eu era mais novo mas o Marcelo jogou muito eu tinha um terra-planismo que eu gostava muito esse quando eu era mais novo eu também dava uma carta branca pra ele exatamente é igual pra Caio Ibrahimovic tá molinho tá fácil pra caralho eu tô odiando certezas porque ele atacou o Ibrahimovic que é o cara o alvo mais fácil caralho, Luiz filho da puta quando o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid ele usava 9 e aí que ia ficar aquele papo de CR9 CR9 que ele atacante isso aqui e eu dizia que o Adriano Imperador era muito mais centroavante do que o Cristiano Ronaldo falava essa porra falava essa porra pra geral eu acho que tá certo batia no peito discutia até o final do programa eu vou pensar numa parada mas te encanta o encanto não tem como o encanto o encanto é toca o seu coração não tem o que fazer, irmão não tem o que fazer eu te falo assim eu falo que o Ronaldo é o maior e melhor dos Ronaldos também não é terra-planismo do futebol é discussão de alto nível tipo a que o Cazé sugeriu do Neymar com o Ronaldinho é foda, né? é foda foda é você chegar aqui agora e falar que o Zidane jogou menos bola do que pro Renato Cajá foi tipo o que eu fiz aqui mas aí é foda é foda? não não foi foda foi isso que você fez aqui, Luiz pô é muito merda, cara filho da puta, né, cara? porque eu falo muita merda no dia a dia eu não tenho um carro-chefe tá ligado? o meu carro-chefe é a Constância fala alguma merda de Vasco tu é no Lático e no Vasco eu sou mas eu nunca falei um bagulho assim absurdo, não agora eu entrava em cada debate lá na TV nossa, enganhável caralho, mano meu Deus do céu se a gente lembrar de estagiário Alan Rodrigues inclusive o homem que falou a seguinte frase Max Lopes é melhor que Gabigol o Alan, o estagiário ele entrava no debate assim pra perder é muito difícil tocar um debate na redação da TNT, né? porque os caras são muito os caras são muito pô, doentes, né? é porque eu falo senta num ambiente que só tem extremista, pô só tem extremista ele virou um cara razoável, pô o Alan virou pro Bruninho e falou assim o Max Lopes é melhor que o Gabigol só que aí tu fala assim pô, não o Bruninho tá correto mas o Bruninho apostou dinheiro que o Vitinho ia ser o craque do Brasileirão, pô e aí, como é que faz? não tem como o Bruninho, cara inclusive o Bruno Magalhães tem que começar a fazer vídeo aqui pra TNT tem como o Bruninho é malu é um potencial apostou dinheiro apostou dinheiro forte ele, quando o Vitinho foi contratado ele cravou vai ser top 5 ídolos da história do Flamengo é isso, cara é, exatamente esse ambiente que a gente vive no dia a dia essa é a loucura que a gente vive e aí o que acontece o cara fala assim sabe o que acontece ele fala assim não, o Michael Owen foi craque mas toma no cu, rapaz o Michael Owen não serve pra o Michael não jogo o Michael Owen não jogou bola no nível pô, esse é um merda o Michael Owen não jogou mais com o Júnior Paulista nunca tá de brincadeira nunca assim, o Michael Owen não jogou mais bola que o Gabriel Jesus, pô tá entendendo o que eu quero dizer? porra, meu irmão é isso que eu te falo é isso aí, ó é isso aí que é foda o Michael Owen não jogou mais bola do que o Borges atacante Borges o Borges jogou pra caralho o Dagoberto jogou mais bola o Dagoberto o Dagoberto o Dagoberto mais bola Alex Mineiro mais bola Dagoberto mais bola isso é todo atlético atleta de Paranense campeão teve um jogo que o Cleio Pereira meteu sete bolas na trave de três gols porra, meu irmão o que você quer que eu fale mais? quem mais? eu deveria ter atacado o Michael Owen não o Ronaldo mas tudo bem agora já foi e o Alex sabe o que me irrita, Luiz? o Pantaneiro esquece o Pantaneiro Deus da bola tá louco? o Lino Amaral esquece também o Luiz Henrique Freire sabe o que me irrita? a gente se queimou aqui a troca de nada de nada o Beltrão veio aqui se fuder de rolé porque ele quis e aí esse desgraçado que tá aqui acima não tem o que pensar o que eu falei pra você é o seguinte na verdade quem se queimou mesmo fui eu né você atacou um alvo fácil eu já falo merda toda a hora foi Dodô e Jefferson logo depois pô tá maluco esquece tipo assim o Adriano Magrão jogou mais com o Tchevchenko tá ligado? não aí não aí eu exagerei aí não aí o Michael Owen ele jogou não? Adriano Magrão? também não né tá bom talvez não mas enfim é isso esse Bruninho esse Bruninho o mesmo Bruninho já viu jogando bola Luiz? tem o Bruninho? 10 Google mas conheci o nome Google ele fala o rei da achada ele fala o cara vai chamar que o Google cara ele tem que começar a participar ele tem que começar a participar eu já falei isso com ele mas ele vai ficar tímido ele não vai falar essas merda é mas ele fala ele crava que ele seria jogador de um time grande da década de 60 ele fala pô o jogo era muito lento ele ia me destacar muito ai cara e sabe o que é o mais maravilhoso? que isso tá no coração dele ele não tá de onda ele acredita pra caralho eu seria jogador de time grande da década de 60 isso tá dentro do coração dele ele acredita mesmo pô tipo assim quando a gente tá no debate quando a gente tá no debate e aí pô fala uma parada a galera tá me lembrando aqui que eu falo que o Di Maria é muito superior ao de Bruninho mas isso não é um absurdo entendeu? eu tenho opiniões honestas e aí tu tá debatendo com o Bruninho ele vira pra você e fala assim irmão eu já estive lá dentro eu já estive lá dentro eu conheço de bola no meio do debate ele tá falando um absurdo Vitinho vai ser o craque do Brasil eu falo pô Bruninho todo respeito tá maluco que isso cara ele fala irmão eu já estive lá dentro eu conheço bate com as duas tô ligado na dele eu conheço e o outro também dele conceito de craque pra ele chega pra ele e fala assim pô meu conceito de craque é diferente qual que é teu conceito de craque Bruninho? meu conceito de craque é um cara elegante bate com as duas que conduz quando ele conduz já é diferente aí tu começa pô fulano é craque? não Di Maria é craque? não Moraes Moraes é craque? Moraes é craque ele fala isso que ele conduz diferente ele fala que o Jonathan ex-Flamengo que pica no marco é mais craque que o Modric pô quando o cara quando o cara ele carrega a bola quando o cara de uma forma troncha não é craque pra ele tá ligado? tipo assim outra opinião outra opinião tema que ele fala também tema que ele fala também que é um dos um dos melhores meias do mundo é o Alan Patrick não, não é só ele não tem um coordenador que faz jogo comigo quando eu narro o jogo do Shakhtar Donetsk assim não tô sacanando narrei 3 em sequência e ele coordenou 2 a bola chega no Alan Patrick eu tô aqui tô narrando o jogo assim vem trabalhando a bola aqui pro Shakhtar Donetsk Maicon pra Alan Patrick gênio assim no meu vídeo só um insertzinho assim gênio gênio ele ficava na puta direita a bola pro Marlos voltou o Alan Patrick Deus da bola e assim e é o jogo inteiro o cara tocando cada toque ele parava na redação pra ver jogo do Alan Patrick porra esse é diferente ó como é que ele toca a bola ó como é que ele traz tá ganhando eu acho o Bochecha que jogou no Botafogo e hoje o cara eu não sei onde ele tá mano ele tá no Havaí? não Havaí não né ele saiu do Juventus enfim ele tá no Curitiba porra é porque ele é foda ele não tem muita explosão mas ele é um dos melhores meias do Brasil hoje um dos melhores meias do Brasil é gênio do futebol se a gente abrisse por exemplo o meio de campo do Real Madrid esse agora que joga hoje esse meio de campo do Real Madrid os caras enfileiraram três ligas de campeões em sequência preste atenção Casimiro, Luka Modric e Toni Kroos olha o absurdo olha o absurdo Casimiro, Luka Modric e Toni Kroos abriu a porteira hein abriu total virou agora vai embora virou vazio você quer que eu chame eu não vou fazer essa ofensa não vai não vai eu ia dar um nome ao nosso programa hoje coisa que não teve até hoje né eu ia dar um nome pra ele e era só botar um complemento ao final é TNT Sports não faz isso não, já sei é aí não, não vou fazer é lógico que não aí é o seguinte a gente esse trio de meio campo Casimiro, Modric e Toni Kroos o que esse trio deixa de ver o trio do Barcelona histórico monumental maravilhoso qual trio é maior por que não dá pra você chegar e cravar que esse trio é maior porque assim um campeão mas a discussão válida é, mas se você fizer com o Fomega ele não aceita ele não aceita pra ele Xavi, Niesta e Busquets é maior de todos os tempos Xavi, Busquets e Niesta é maior de todos os tempos aí tu pergunta quantas champs esses caras ganharam falam que duas três quer botar três bota três quer botar três bota três os outros caras ganharam três em sequência em sequência aí fala ganhou a Copa do Mundo pô beleza os três jogaram na mesma seleção aí é mole aí sim o Tony Kroos ganhou com a Alemanha o Modric levou uma Croácia afinal não precisa fazer mais nada o que o cara vai fazer tu quer cobrar do Modric um título mundial o Casimiro é campeão em 22 já é campeão 22 caralho moleque cara só um porém caralho a gente esqueceu de falar esse tema inacreditavelmente a gente não falou sobre isso agora também a gente só vai falar no próximo cara o meu casamento acho que vai ser o primeiro ou o segundo casamento da vida do Alan do estagiário tu lembra dessa porra dessa resenha ele nunca foi num casamento o estagiário virou pra gente no meio da redação falou assim pô Mané nunca fui num casamento como assim 25 anos de idade é 24 anos de idade como assim cara nunca fui convidado ele falou hã? que isso irmão? pô aí pô aí vem né aí vem os famosos pô não tem jeito essa frase é de quem essa que foi falado eu quero saber essa frase é Bruno Magalhães é louco só pode ser dele só pode ser carimba 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 bruninho selo bruninho virou e falou assim pô aí não aí pô qualquer parada ele fala isso né aí todo mundo aqui no computador aí continua aí ele fala pô nunca fui num casamento Mané nunca foi pô nunca fui convidado silêncio daqui a pouco vira o bruninho porra doidão virava aqui e falava tu já pensou que tu não é o top 30 amigo de ninguém? aí aquele porra aí a redação cai né caralho que isso? o cara não é amigo de ninguém irmão que porra é essa doidão? porra aí aqui ó aqui dele aqui ó fechou a casa aqui levanta aqui levanta aqui cabeça ele fica assim porra doidão tu não é top 30 amigo de ninguém